Oi gente linda, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus gente linda? Hoje eu vim trazer uma dica maravilhosa aí pra você no café da manhã. É uma dica saudável, tá gente? Vai por mim porque é uma dica ó, maravilhosa. Sabe o que é? Vamos ver? Gente, já coloquei pra cozinhar, já tem mais ou menos aqui uns 5 minutinhos que já tá cozinhando, tá? Então vamos lá? Olha, saborear essa dica maravilhosa pro café da manhã. E confesso pra você, saudável demais da conta. Vamos lá ver o que que é? Ó, vou desligar o fogo, tá vendo, gentinho? Desliguei, olha, vamos ver o que é. Gente, é uma delícia, é um cafezinho. Olha, vou te contar, tá? Olha, gente, olha só, que maravilha. Olha. O que que é isso? Gente, banana da terra cozida. Olha, aqui a gente vai abrir aqui, ó. Olha, tirar a casca dela. Olha que maravilha, a bichinha tá tão cozida, gente. Chegou a partir. Olha que delícia. Olha que delícia. Banana, gente, banana da terra. Eu não sei como é que vocês chamam. Ah, gente, eu parti ela aqui, ela chegou a abrir, olha. Olha. É de tão cozidinha que ela tá, gente. Deixa eu mostrar pra vocês bem de pertinho. Ai, eu chego salivar. Gente, olha, é uma dica muito saudável, tá? Pro café da manhã. Olha só, gente, molinha, ó. Olha que delícia. Olha, gente. Hum, isso é muito bom. Bom, eu não sei como é que chama, né, essa banana aí na sua terra, né? Eu sei que aqui é banana da terra, né? Banana pra fritar. Muita gente fala assim, né? Banana pra fritar, banana da terra. Não sei como é que vocês chamam. Mas, gente, olha. Vamos saborear, gente, olha. Eu chego, tô dando água na boca aqui, olha. Hum, hum. Hum. Gente, que delícia. Docinha, não sai o doce. Fica cinco minutos, né? O doce dela continua, gente. Ela fica cozidinha. Olha. Hum. Cafézinho, né? Hum. Gente, eu acabei de fazer o café, tá? Ó. Ó. A fumacinha. Né? Acabei de fazer o café. Tá fresquinho, né? O café é gostoso. Porque o café da manhã tem que ser bem fresquinho, né, gente? Fala a verdade. Então. Olha que delícia. Gente, olha. Não tem melhor não, tá? Gente, ela tá partindo. Ela ficou cinco minutos ali. Ela tá derretendo de tão cozidinha que tá. Olha que delícia. Olha. Gente, muito gostoso. Nossa, eu amo, gente. E fora que é saudável, né? Muito saudável. Olha. Melhor do que pão, melhor do que qualquer coisa. Uma banana da terra cozida. Hum. Hum. Gente, passei aperto aqui agora. Não sei se vocês sentiram aí. Gente, tá quente que tá pelando. Olha. Muito gostoso. Então, gente. Fica aí a dica pro café da manhã pra vocês, tá? Hum. Muito gostoso. Uma delícia. E uma dica saudável, né? E sustenta. Então, essa é a dica que eu trouxe, né? Pra vocês. Nesse dia, né? É uma dica maravilhosa nessa manhã. Pra você tomar o seu café aí. Saudável, né? Um café maravilhoso aí na parte da manhã. Beijo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri